E vamos ver mais cavalinhos e vamos ver mais cavalinhos! Eu sou o Thales e agora a gente vai ver mais um episódio do nosso novo episódio de nossa nova série Tomando as Rédias. Antes de mais nada, queria muito desagradecer a dona EA por ter me enviado uma cópia antecipada da nova situação do DCB Squad, Tomando as Rédias. E aí, é por isso que a gente já tá barbarizando aqui nas gameplays, fazendo tudo e vamos embora. Então antes de começar essa gameplay de agora, já barbarizando um grande likezão. Não esquece de se inscrever também, caso você não seja inscrito, compartilha com os meus esquemas do DCB Squad e DCB2. Porque aqui tem vídeo novo, gente, quase todo dia, pelo amor de Deus! Então, gente, vamos embora no último episódio. A gente estava aqui com ela, que é a nossa cavalinha Jequinha. A bichinha, ela tá barbarizada, a energia tá baixa. Então a gente vai montar, né? Ai, eu posso só mandar ela pra casa, né? Mas eu vou montar nela e a gente vai pra casa juntas. Ai, eita, peraí, ainda. Montar. Vai parar para montar, como é? A gente vai junto com ela, é... Hoje, gente, nesse episódio eu vou querer ir lá em downtown, quando a bichinha descansar, né? Pronto, agora pode ser mandar pra casa, né? Mandar todos para casa. Ah, pronto, eles vão juntos. Vai lidar com o outro? O que vai acontecer? Mandar todos para casa. E para casa. E para casa. E aí? E aí? E aí? E aí? Olha a mulher, eu sei que tu ia na cara da menina. Para, tu mudou a bichinha sozinha? Para aí, não, gente. Vou resolver isso aqui. Bom, tá. Eu acho que é melhor eu clicar na minha casa, né? Pelo amor de Deus. Pronto. Pelo amor de Deus. Andar a meio galope para cá. Como é? Olha, ela ganhando a energia dela. Olha, a gente já está mais confiante, tá vendo? Ela já está toda... Eita, quer dizer... Mas vem que ela já está toda com as pernas abertas. Ela está toda assim, ó. Estou barbarizando, cara. Não, ela não fica meio assim, ó. Tu vê que a boca dela fica meio esquisita, ó? É, a bichinha... Não, é porque também a gente tem quantos de galope? Coisa de galope? A gente tem dois de cavalgada. Ah, minha filha, você vai ter que cavalgar muito para poder barbarizar. Ó, agora você aqui se encher a menos cansaço quando usar tambores. Ai, ó, passa por laguinhos rasos, tá? Laguinho raso, o cavalo passa. Se for muito fundo, não barbariza não, hein? Pronto, né? E vou é comer esse aqui que o Boffy trouxe, ó. Pão de campo. Ah, isso aqui é comida nova, hein? É comida nova. Oi, mande a bicha pegar uma... Não, peraí, eu tenho que mandar ela dormir, né? Pedi para a cavala vir aqui. Jeca. Eis que ela está se amontada no momento. Ah, que eu vou... Calma, eu vou desmontar, por desmonte. A Pop tá com sono, né? Não, ó. Energia, tá horrível a energia da bichinha. Bom, pedi para a cavala vir aqui. Jequinha, ó. Jequinha vai. E a gente vai comer, pegar uma poção. Lá vai ela dançar. Negócio dela, ela dançar. Ai, a Pop veio comer aqui, menina. Olha, o passo. Mas ela vai para lá? Manda ela ir para lá. Desconfort... Hein? Vai me dormir. Desconfortar. Ai, amiga, a comida estava podre. Não aceitei. Tem lixo, tem um lixinho aqui, né? Gente, eu estou apaixonada por essa casa. Ai, eu sou muito apaixonada por cabana. Já falei isso no outro episódio. Mas é porque eu amo, 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 amo. Né? Esses móveis ficam tão bonitinhos. Eles todos sujinhos. Ai, lá vai ela. Ah, agora ela vai, ó. Dorme. Ai, no decimis 4, eles deitam. Porque no decimis 3, os cavalos dormem em pé, né? É. Ou vamos dormir também, rapaz, passando mal. Meu Deus do céu. Olha, vem aqui, daqui um minuto passa. Um minuto não, 53 minutos. Era uma hora, né? Ai, aqui tem um negocinho de água para ela, né? Agora que eu vi, viu, mulher? É bom saber, é. É que como a gente não controla os cavalos, a gente vai mandando, ó. Chamar a cavalo para não ser o quê? A gente vai mandando ele fazer as coisas, é. Né? Pois olha, quando acordarem, a gente vai lá em downtown. Vamos conhecer downtown, não? É. Vamos conhecer downtown. E depois eu vou começar a treinar ela, viu? Para você clicar, vai, ó. Atirar a barra de piso, avança. Eita. Ah, não, eu vou tirar. Vai lá, acordou, o quê? Não, não, foi sem querer que eu cliquei. Volta a dormir, pelo amor de Deus. Ah, que você pode importar quando ela tiver mais barbarizante, né, ó. Hum, e a quê? Correr com tambores. Precisa montar em um cavalo para fazer isto. Ah, é que a gente treina... Entra, já acordou? Vixe-me, que ligeireza. Já acordou, ó. Passado. Bora, bora, bora. Ah, gente... O que eu ia falar? Porque no trem, você não necessariamente precisa estar montado no cavalo para treinar ele, né? Aqui você precisa, pelo que eu entendi. Vamos de bexiga, vamos tomar uma duchazinha breve e comer-se. Né, ó, a casa toda assim, ó, toda empoeirada. Ah, eu amo casinha esbagaçada. Eu amo, 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 amo. Quem sabe, né? Ah, até aí, voltou a dormir a bexinha. Ela falou assim, isso, mulher. Acordei cedo demais se eu dormir de novo. Ah, a diversão tá ruim. E também tem aqui, ó, condição. Tá limpa. Eu posso... Refeições, restos 7 barra 8. Ah, tá. Eu tenho as coisas todas. Isso aqui é o quê? Novo nível na habilidade cavalgada. Pô, eu vou pegar isso aqui. Comer comida, eu vou cozinhar. Peraí, 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 peraí. Você vê café da manhã. Torrada com ovos. Isso aqui é o quê? Cumprir o objetivo de aspiração. Pois é, a gente tá nessa linha, já participaram das competições, conquistaram ouro, assim, e os 5 competições chegaram ao pós, o grande campeonato de cavalos dela, que é barbarizar as competições. Olha, o traço de recompensa, grande mestre na instrução. Treina habilidades de acuindas mais rápido, venda em cavalos por valores mais altos. Isso, ela botou já a roupa dela de barbarizamento, ó. Isso, mas ela vai cozinhar. Eita, ela vai cozinhar com essa luva. Não aceitei, meu Deus do céu. A luva pura bosta. Não, mulher. Pelo amor, olha aí, ó. Essa roupa é pra você cuidar dos cavalos, menina. Ela foi cozinhar com essa roupa. A roupa é cheia de cocô, aqui, ó. Arreia, xixi. Meu Deus do céu. E aí, gente, você tá nessa cadeirinha depois, né? Nossa, ela é tão lindinha, né? Já tô doido pra construir, viu, gente? Tô doido pra construir. Boobrona. A Zequinha, a Zequinha tá dormindo. Não subora. A Zequinha aborde. Só não pega fogo. É verdade, não tem nem coisa aqui pra... Pra coisar, viu, mulher? E se você vai fazer um barulhinho ali, é porque... Vou guardar aqui, é pra não estragar, né, filho? Porque aqui a gente tem pouco dinheiro. Ah, esse dinheiro foi o que sobrou quando a gente barbarizou, né? Quando a gente... É, eu não botei código e nada, viu? Entrei na gameplay, a gente comprou e já ficou assim, ó. Eu tava ouvindo sua musaquinha, ó. Ouvi mistura de risco. E coma, 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 coma. Aí, ó, já barbarizou. E vamos se cuidar da bicha, da Zequinha. Desliga isso aqui, porque depois vem as contas. Depois de nove meses você vê o resultado, é. Vem as contas. Pronto. Pronto, será que acordou ela, hein, gente? A bicha tá com fome, ó. Então, ó, pedi pra cavalo comer. Pode comer, viu, Zequinha, meu amor? Quer, 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 quer. E a gente vai até lá pra barbarizar, né? Pronto, a bicha acordou. E ela quer se divertir também. Pois vai comer, vai. Pelo amor de Deus. Isso aqui eu consigo limpar com vigor. Vamos já limpar com vigor, né? Ó, focar no cavalo atribuído. Ah, focar a câmara, né? Ó, tava sujinho mesmo. Tem que limpar. Olha, gente, ela limpando. Ela limpa rápido, né? Ligar pra transação. Isso que a gente já viu. É tipo, acho que essa transação de animais de rancho, deve ser a loja responsável por vender artigos de cavalos e tudo. Porque você pode comprar as minicabras também, mas não vou comprar agora, não. Vou deixar a porta pisosa, Zequinha. Focar no cavalo atribuído. Pedi pra cavalo... Tira aqui. Tá. Então, deixa ela terminar de comer. Deixa eu ver, ó. Fome tá excelente. Manda ela vir beber água. Beber. Aí, depois de ela beber água, ela ter a diversão. Cai a diversão, vai social e vai... E depois a gente lava ela também. Feito. Nossa, bora. Ó, o Zequinha está um pouco entediado. Considere colocar uma bola de borracha. Vale, eu não botei, né, mulher? A bola de borracha. Aê! É aqui, ó. Onde mais? Olha, mudou o íconezinho. Ai, antes eu botou a bola da vixinha. Olha, pra ver se vai brincar. Bota assim, ó. Ah, bota essa amarelinha. Aquela outra, que é toda amarelinha. Isso. Ó, meu, é o alarme. Isso é o ar, o Jalarme. Pelo amor de Deus. Pronto. Aí, eu volto pra ela brincar, né? Ó, eu pedi o paracavalo brincar. Ih, deixa eu ver. Vem pra cá. Quero, 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 quero. Deixa eu beber do ano. Deixa eu terminar a beber água. Ih, se ela usa água. Olha, mulher. Aí, ela tá tão linda da Zequinha, a bichinha. Eu achei tudo esse amarelinho nela, né? E ela toda positiva pra beber água. Toda assim, ó. Não, para na frente ou tá atrás. Toda na linha. Vai pra onde aquecer-se. Tá frio, é? Vai se aquecer, vai se aquecer. Pronto, ó. Eita, um leve bugzinho. Eita, mulher. Parece ela... Aí, ó, a diversão, ó. A bichinha, a mulher, brincando. Ai, que dó. Brincou já? Vale que ligeiro. Brincou não, viu? Ah, que ela tá com mais sede. Ela tem as vontades próprias, minha filha. Você se moque. Ela tem as vontades próprias dela. É, eu achando que toda hora ia cuidar. O que é isso aqui, hein? O rancho precisa de mim. Nara tá achando que o rancho está caindo aos pedaços. Vale, mulher. Mas eu tô ajeitando as coisas. Pelo amor de Deus. Será que ela quer colher capim? Ah, você quer colher os capim, né? Olha, olha, adquiriu a sua primeira garrafa de néctar? Eu? Como é que eu consegui? Apesar de originalmente ter sido uma tentativa de produção de uma bomba de energia caseira, os ingredientes simples da receita deste néctar geram um sabor eletrizante energético. Essa bebida emana classe e reduz o sono. É como limonada para pessoas chiques que não conseguem... Nossa, então vai ter coisa para reduzir sono. A gente não vai mais precisar ficar gastando com poção. Faz você se sentir feliz e diminuir o sono por um tempo. Ó, deixa as garrafas de néctar lacradas para causar o processo de maturação. Vai ter esse processo, viu? Assim que o néctar da garrafa ficar levemente envelhecido, os efeitos positivos são aprimorados e os negativos são reduzidos. Gente, que... As garrafas de néctar obtêm o valor máximo em simolhos quando o produto atinge o estado perfeitamente envelhecido. A bebida pode maturar moderadamente mais rápido se for armazenada no subsolo ou em uma adega. Nossa, olha os detalhes. E sim, efetivamente, mais rápido se for mantido o suporte de néctar. Nossa, deu o nome nesse detalhe, viu? Você descoberta enquanto um néctar energético... Mas ela, eu já consegui o néctar? Eu já consegui o néctar, viu? Gente, olha isso daqui, gente. Agora você... Olha as garrafas como são funcional. Você pode botar para ela beber. Servir uma dose, servir duas doses, servir três... Meu Deus! É super funcional! A gente vai decidir quanto você vai servir as garrafas funcional, mulher. Era meu sonho! Era meu sonho, galera! Valeu? Ai, tá aqui. Era meu sonho, garrafinha funcional, mulher. Você decide quantas pessoas você quer servir. Olha isso! Ai, eu amei, eu amei. Dá para vender. Eu vou beber. Bora ver. Ai, eu estou apaixonada. Olha aí, ó. Tá aí. Ai, aqui ela bebe direto da garrafa. Ela é assim, ela bebe direto da garrafa. Ai, se você bota para servir uma dose, aí vai somente o manipul... Ai, ela vai... Ai, você vê uma dose, ela bota na taça. Ai, que tudo! Eu amei isso, gente. Para mim, isso aqui foi tudo, 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 tudo. Olha, ainda tem mais, né? Dá para ver quanto que tem. Tem três ainda, três doses. Eita, pera aí. Eu tenho que botar numa... Recomendar para sim. Então, eu vou botar na adega. Vamos de adegas. Adega. Basta a proposta... Adega. 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 Ai, não. Se não é adega? Desse armazenagem, né? Armazenagem. Adega. Caixa de armazenagem para imóveis de pio natural. Tá aqui, ó. Do posto de... Ai, detalhe, gente. Isso aqui é empilhável, viu? Ah, empilhável, meus amores. Passar. Vou deixar bem aqui do ladinho, né? Pronto, fica tudo. Deixa eu achar que eu tô botando só um momento que a gente vai coisar tudo agora, né? Ai, dá para ter mudado a cor, não? Deixa eu ver, para ficar da mesma coisinha do... Porra. Ai, olha. Isso vai ser mais escurinho, fica legal, né? O sujeito ficou tudo. Ih! Ai, ó. Abrir. Ah, você dá o nome, né? Adega. Da neca. Oh, da neca não. Dá zero. Não, adega é danara. Adega é danara. Abrir. Ai, pronto, você pega isso e bota aqui, né, ó. Alô? Ó, o número de garrafa, zero bater, né? Tem armazenado de outro garrafa. É que é pelo menos uma garrafa de neca. Lacrada. Ah! É que ela não tá lacrada, é essa. Então, abafa. Depois vai ter que barbarizar o negócio dos neca, né? Ei, olha só. Não gosto da brincadeira, nada. Só queria observar um cavalo brincar com a bola. Ela é pedido demais, não gostou, viu? Escovar pelado, já que a bichinha tá suja, ó. Curte som com o necta. Nada, só curtindo as sensações deliciosas do necta. Então, ela vai ficar, ó. Cadê o negócio aqui dela? Sim, mulher. Ó, a energia vai demorar mais pra descer. É, tem que escovar a bichinha, escovar a bichinha, que ela tá suja, né, ó. Pronto, excelente, excelente social. Ai, gente, vai ficar milhões. Então, agora eu vou socializar com ela depois daqui, né, ó. É, ó. Traga o seu amor, bebida suave, ajuda a animar o dia. Colher capim das pradarias é ótimo. Ai, gente, um detalhe que eu esqueci de falar, hein? Ó, existe o desafio do lote. Ah, já tá... Não tá ativo, tem um desafio novo. Já tá ativo, no caso. Ó. Capim das pradarias silvestres. O capim das pradarias silvestres cresce e se espalha diariamente. Será que é a semente desta planta danada? São carregados pelo vento ou por gnomos? Ninguém sabe. Disponível com o Tomando As Rédios. Que não já tá ativo. Então, se você é ativo isso aqui, vai ficar nascendo capim no seu lote. E isso é tudo. Eu acho que eu vou colocar... Acosta de castelo. Ó, deixa eu ligar pra qualquer mostrar nessas habilidades. Carregado com travessuras. Doméstico, né? Ó, a arte da culinária, tudo que ela vai melhorar. E luz natural. Não. É, luz natural, tá ótimo. Pronto. É, tinha esquecido de falar desse negócio. Que é um novo desafio que veio aí. Que é pra poder ficar nascendo os capim no seu lote. No certo, vê ele nasce os capim. Pronto. Olha como ela tá toda felinda, bicho. Eu vou conversar com... Tô falando, eu vou nos socializar, ó. É, bater a responsabilidade de celular. Abraçar. Alimentar com a mãe. Com a mãe. Ó, vou dar um feno. Ó, a bichinha, mulher. Ai, eu tô apaixonada, gente. Eu tô apaixonada. Olha, ela já tava no 1.200, ela. Amigável. Vou tarpeada. Ó, e se ela é importante, só a diversão dela que tá barbarizada, né? Dá pra botar pra ela se divertir mais um pouquinho ali. Será que o único fome de se divertir é com a bola? Pedi pra cavalo brincar. Vale de novo esse fome de trazer comida, foi, gente? Será que é assim mesmo? Como é o nome aqui, hein? Pessoa misteriosa da roça. Será que é assim mesmo esse povo é simpático desse nível? Olha, ó. Fardo do amor. A vida do ranço combina com o Nara, até mesmo as tarefas. É Queen a mente feliz. De trás, a mãe de cavalo. Sabe, se ela ama. Olha aí, ó. Pode ser... Contar, ó. Perguntar sobre a comunidade. Perguntar sobre a comunidade. Lá se sabe, se eu brincou. Deixa ela. Perguntar sobre longevidade. Será que é do Nectar? Verificar Roberto. Perguntar... Perguntar sobre a questão de um cavalo. Quadro comunitário. Você pode encontrar informações adicionais sobre a comunidade. Usando o quadro comunitário. Também é possível comprar um para ter em sua casa. Só falo dessas coisas com quem eu confio. Mas digo apenas que a vivência do ranço avó é minha vida de verdade. Obtenho de vender cavalo. O cavalo pode ser comprado ou vendido em troca de simolho. O volume de cavalo depende dos níveis de habilidade. Do desempenho anterior em competições. Da qualidade dos cuidados da idade animal. Ah, então é isso, ó. A habilidade do desempenho anterior em competições. E aí dá. Se o cavalo tiver gins de estrela, o valor dele também aumenta. Gins de estrela. O cavalo também pode ser resgatado por uma taxa reduzida. Devido ao bim de onde vieram, o cavalo resgatado tem traço mais... Ah, tá. E é isso que eu tava pensando. Porque você resgatar, você gasta menos. Mas aí eles são mais difíceis, ó. Traço mais difícil. E atenção, e cuidados deles não podem ser necessários. Acesse o menu caso no telefone. E se ela é só ligar para ter usação. Abracatora, tarararã. Ah, ele chegou... Menino tá vindo... É só os véi, é que mora aqui, é só os véi. É só os véi. É moleque. Diz que é um derinção isso aqui, tá bom. Então, boas-vindas. Claro, é só os derin, é chegando. Vou me dar a visita para entrar, mas eu vou já sair, viu, gente. Não entre muito assim, não. Eu vou já ir lá em downtown, né. Vou em downtown, né. Vai, entra dentro e bote as comidas. Vou só com o banheiro, viu, pode ficar à vontade. Eu, meu nome é Nara Berges. Ei, Nara Berges. Eu vou ver como ela tá. Pronto, ela tem selenção, a energia já tá baixando. Vamos embora, vamos. Pronto, viu, obrigada por deixar a comida, pode ir pra casa já, tá? Um beijo que eu só vou me embora, aí. Eu vou com a minha... Vou lá no downtown, né. Eu vou em downtown, né. Montar, montar, vai. Ih, vamos botar uma outra roupinha, né. Ela vai em downtown, vai no centro, no caso. Ela vai toda assim, ó. Ela vai toda assim. Olha a roupinha, velho. Montar, vai. Pronto, ela vai. Pronto, ela vai fazer a linhagem, dá um tapo. Aí, se eu clicar aqui, tem como botar viajar, desmontar a jeca, fazer recuper... Alimentar, cuidar seu cavalo. Migar, vou incentivar. Não, aí acho que eu tenho que clicar no N e a gente vai lá em downtown. Ih! Vamos agora pela primeira vez, lá no centro da cidade. Aqui é Nova Apalooza, o centro. A histórica Nova Apalooza é um polo para cinza-cavalgantes. São cheiros de produtores de néctar. Esse lugarzinho tem algo inteiro, serve para todo mundo. Seja as competições ou seja o trípico fenomenal. Às noitadas, no salão de bala ou os sabores. O Necto é compartilhado com grandes amizades. Vamos dar aqui, ferradura e ferrujada. Vai. Ei! Vamos embora de dentro. Ai! Gente, eu tô muito amando, eu quero muito cedo pra gente falar isso, mas eu sou apaixonado, tá? Tô amando conhecer essa coisa, vou conhecer essa coisa nova, tá? Melhor pra quase todos. Vai, mulher babarita. Aí, ó, segue, 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 ó. Enha, como é que vai? Dê um pulo no centro ímpico fenomenal pra participar do melhor treino da cidade e testar sua habilidade em nossas competições. Estamos abertos 7x7. Gente, se você tá querendo vender neta caseira, eu poderia comprar por mais que o valor nominal devido à alta demanda. Ai, tá aqui, gente, ó. Ó, gente, a porta, ela é aberta, ela não abre feição, não. Aqui é a parte da dança, né, ó. Olha aqui tudo, gente. O pessoal vem aqui pra dançar, ó. Então, eu preciso de dança nova. Ó o bar, olha como tá lindo, né? Um negócio novo de churrasco. Mesinha nova, né? Aí você sobe aqui também e sobe. Ah, você sobe por ali, ó. Tá, mas vamos ver, vamos ver aqui aos poucos. Ó, você vem aqui. Tá vendo como as coisas se parecem que é tudo unificado, né? Ai, eu amo ir. Vai lá aqui, ó. Olha aqui tudo. Parece que é tudo uma coisa só. Olha o centro! Eu tô montada, tô montada. Vem pra cá. Meu Deus. Ela tá pra cá, vai. Aí vão elas. Olha aí, ó. Feliz. Olha como ficou lindo aqui, né? Ai, gente, tô apaixonado. Ó, ali que é o centro de treinamento, ó. Participar de competição. A gente ainda tá acabando, assistindo as competições. Treinamento equestre. Aí você pode treinar ela lá. A gente vai ter todo esse momento pra conhecer tudo, viu, gente? Eita. Olha que lindo que tá aqui. Meu Deus. Gente, tem os lotes, ó. É o hábit de rolo funcional, ó. Comprar alimentos e outros produtos. Vender itens. Ai, bora ver isso aqui, ó. Entendeu? Agora, tem papelão? Tem papelão. Mas é um papelão que pelo menos você interage. Eu senti que eles tão dando uma atenção maior a isso, é. Deixa eu descer aqui só pra gente ver o que é isso. Como é isso aqui, ó. Terá, terá, terá. Ó. Armazém de roça, carro de branco embalada. Ai, você pode comprar. Olha, coisa de cavalgada. Vou comprar, viu? Cenoura. É tipo um mercado, né? Ai, que tanto você poder vir aqui no mercado, comprar as coisas no mercado. Gente, deve ser tudo. Colocar o traço vida simples. Pra você vir aqui e comprar as coisas, né? Ai, amei. Me sentindo que é do DCM2, DCM3. Você vai comprar as coisas no mercado. Ó, vou comprar um livrinho. As compras de nada podem ser encontradas no inventário dela. Ai, eu amei! Calma, tô passada aí, ó. E agora tem, ó, vender itens. Ah, tá. Ela vende... Tá aí, ó. As coisas que eu colho, eu posso ir vendendo, né? Os néctas. Eu posso vir pra cá vender os néctas, eu acho, viu? É. Isso, a bicha não dormia, moleque. Vem pra cá. Meu Deus, tô muito apaixonado. E ó, cimora, vamos vir mais pra cá, ó. Ai, a bicha não tá dormindo, mulher. Mas dá pra cavagar não, hein? Deixa ela ir, tá? A bicha não tá dormindo, né? Ó, aqui, ó. Olha como fica lindinho, né? Esses lotezinhos. Esses aqui não são funcionais, né? É, aqui também não. Os papelão. Mas é um papelão bonito, né, mulher? É papelão, é papelão. Mas é um papelão bonitinho. Ai, aqui tem lojinha. Ai, aqui é outra lojinha. Esse é o bar, né, ó. Ai, é o negócio. É o bar que é o negócio de nécta. Ai, que lindo que ficou, né, menina? Barbarizaram, ó. É o visitar o bar local. Tá aqui que a galera vem, ó. Barbariza, grelhar. Tem comida nova, parece, viu? Tentinho de franco chimichurris. Olha que lindinho que ficou esse lugar aqui, né, ó. Você vem, você faz um churrasco aqui com a galera. Olha essa fazendinha como ficou linda. Nossa, que tudo. O debug, meu filho. Tanto de coisa que vai vendo o debug. Olha como ficou linda. Eu vou querer fazer um fazendinho assim pra mim. Ficou linda, 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 né? Passada aí pra cá, ó. Esse espaçozinho aqui também. Você pode ver, ó. Tem banheirinho. Aqui é outra casa. Ai, tá aqui outra casinha inicial. Dava pra ter cavalo aqui também, viu? Né? Essa aqui também ficou bem bonitinha. Olha como ficou linda essa casinha, né? Tô muito pra fazer minha casa esbagaçada. Olha, aí tem espaços de treinamento no meio do rolê, no meio do mundo. O que deixa, acho que deixa as coisas mais vivas, né? Chegando por hoje, pessoal. Esperam vocês em breve. Olha aqui, esse que é um papelão, ó. Mas olha como ficou lindo. Podia ter botado funcional também, né? Olha como ficou lindo. Ó, a galera tá aqui, a galera, ó. Ó, esse espaço aqui, ó, pra você barbarizar, ó. Ai, tipo um jardim comunitário. É um jardim comunitário. Nossa, tá muito lindo, muito, tá muito lindo. Ó, olha a coisinha nova. A gente tá ali. Cadê a pobre? Chama ela pra cá. A Zeca. Olha aí, ela fazendo seu bom churrascão. Eita, ficou tudo nessa churrasqueira. Ficou tudo churrasqueira. E esse é o mais episódio da nossa série Tomando as Reds, ó, gente. Tô todo mundo apaixonado. Fiquem atentos que muito em breve já vai sair o próximo episódio, hein? O terceiro episódio que a gente tá nessa loucura. Não se esquece de deixar seu grande likezão e até o próximo vídeo. Beijão!